Olá amigos, amigas do canal, corrida PC oficial, olha lá o trem passando, que imagem linda nessa neve no motovlog do Gold, mas hoje vai ser carro vlog, o carro dos velozes e furiosos, olha que bonito, luzes de neão verde, pneus, aros esportivos, cor, pintura, tudo, o Mitsubishi Eclipse, que eu vou dar pro look carro da DLC do jogo, isso mesmo, mas antes de saber as novidades, se inscreva, ative o sininho, pra ficar dentro de todas as novidades, de todos os motovlogs que o canal vai ter, clica lá e seja feliz, vamos agora dar um passeio com o carro, vamos lá, olha, ele pega 300 brincando esse carro, é muito veloz, Olha, um jogo já entrou num canal, a gameplay tá passando aí em cima, num card, de Earthfall, Earthfall entrou no canal, vamos conseguir isso, é uma gameplay, que show de bola, olha agora 300 e pouco, 300 e pouco por hora, ele pega brincando, aqui na oficina, prontinho de presente pra dar pro look, sejam todos bem vindos meus amigos, e minhas erenas, olha como puxa, olha como anda, olha lá o trem, né, o trem passando lá pro outro lado, velocidade muito grande, velocidade muito grande, velocidade muito grande, ele pega 300 brincando esse carro, agora com a vida em breve, fica mais difícil pra dirigir, 305 e pouco, vai lá, 305 e pouco, vai lá, 305 e pouco por hora, 305 e pouco por hora, anda por dia em mais, esse carro, anda por dia em mais, parliamentary. Agora tem neve, é perigoso, tem que mudar, olha, invadidas, invadСina, o oáquim já tem, a primeira gameplay tem aí no card depois de assistir, no final do vídeo. o o que fez, uma gameplay, o show de Earthfall duas, Foi um fenomenal, jogo que vai agradar a muitos que mostram de tiro e FPS. Depois que o link acabar a campanha 2 de falo, provavelmente vai entrar Sniper Coronavis. Isso mesmo, fique ligado que muitas novidades virão aqui no canal. Canal Bonita Nessa Oficial! Eu estou acompanhando todas as games. Agora tem um que também tem um canal Lutas Top. Dê uma olhada lá, canal Lutas Top. Vamos somar pontos juntos lá. Vamos fazer bem legal. Agora caminhando, o cheiro desse não dá. É muito frio. Por isso que eu digo, é bom sempre estar bem com a roupa preparada. E também de sempre de carro, pois de moto não dá. É muito frio. Eu resolvi hoje fazer um carro de ódio. Um lugar que eu vou botar o vlog. Porque esse carro foi todo dado a moda, velozes e curiosos, vestibúrios. Mas sim, amigo, amigo, sabe que se não dá de presente nenhum pouquinho? Ele imagina, vou dar de presente pra ele. Esse carro. Ele vai ficar muito feliz. Ele gosta de carro. Ele tá muito empinado. Cachorro de bola. Vamos botar 300? Agora pega. Vamos com pega fácil. Olha lá, 300 e pouco chão. Ele anda a custo. Vamos ver o seguinte aqui. Ah, abaixa. Filhos 348. Muita velocidade. Muita velocidade. Muita velocidade. Muita velocidade. Muita velocidade. Vamos lá. Vamos correndo. Lá dentro da lei. Mas sempre cuidadas pessoas. Estão na estrada. Pois elas não tem culpa de nada. Tem que ser tratada em todas elas. Pouco uma gente que é pra gente. A gente tem que tratar também em próximo. Sempre cuidando na velocidade. Porque a barra na velocidade. Pouca também chega da mesma forma. No mesmo lugar. A viagem é grande. Dá pra sentir bem o carro. Velocidade muito. Ele anda por demais. Cachorro. Por demais. Vai uns 330 e 7 da rua. Muita velocidade. Muita velocidade. Ele anda por demais. Tem que cuidar. 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 Ele pega 300. Fácil, fácil. Ele pega. É bem fácil. Fácil. Lá vai. Carna é muito confortável. Eu faço muito carinho. Eu trabalho aqui no canal. Mas eu sei. Vou cumprindo que batalha junto com esse canal. Trazendo-se em pouco. E que batalha muito. A gente batalha muito. demais. Aceptar o canal. Tá ativa. Se você gosta do canal. Se inscreva. Deixa o seu like. Ative o sininho. Para ficar sempre dentro de todas as novidades e de todos os motoflogs caros que tiveram. Nós agradecemos muito do coração. Eu. O Ludi. Que sou eu. Muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter a parte 2 do motoflog. Provavelmente. Provavelmente vai sair dessa feira. Vai sair a segunda parte do motoflog. Câmeras do lado de fora. Vai ser fenomenal. Essa é a parte 1. das câmeras de dentro do carro. Vai ser a parte 2 filmada com as câmeras de fora. Não percam. Ficam por dentro. E a parte 2 promete. Vai ser terça-feira. Terça-feira vai ser postada a parte 2. Aqui do motoflog. Fiquem acompanhando todos os nossos próximos aqui. Terá todas as novidades dentro. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então a gente vai se ver. Na parte 2. Terça-feira.